Sejam muito bem-vindos para mais uma tier list aqui no meu canal, primeira tier list no caso de Mokushu Kanukishi com os pessoas mais poderosos na minha humilde opinião, pois é, lista essa que tá bastante atualizada pra minha surpresa, tá ligado? Atualizada ali até os eventos do arco mais atual sendo o arco de leones no mangá do Mokushu Kanukishi, pois é, cada um já tá na sua posição bonitinha em cada categoria, né, vamos lá, do mais fraco até o mais forte. Antes de eu continuar, inclusive, qual é o seu top 10, cara, pros pessoas mais fortes em Mokushu Kanukishi? Deixe seu top 10 aqui no comentário, ok? Vamos então começar com tudo, as categorias mais baixas, dos mais fracotes, até, né, elevando até os patamares mais altos do topo de todos os clãs. Também não importa, tá ligado? Se um pessoal tem uma determinada categoria, tipo, ah, Tristan e Lancelot estão a mesma categoria, mas Tristan na fotinho tá na frente do Lancelot, não importa, tá ligado? Tá na categoria, já é o bambambam. Bom, vamos lá embaixo, né, que é o famoso, I don't know, sem ideia, que eu não sei, cara. Eles são tão figurantes, aí eu basicamente coloquei aqueles dois amiguinhos do Doni, você lembra, né, do circo, desde o começo do mangá. Kaelba, se eu não me engano, e o outro eu esqueci o nome, mas, tipo, não importa, também até coloquei o pássaro Dodô, que o Percival mata no primeiro capítulo do mangá. São irrelevantes e, meu Deus, não aguentam. Subindo, então, um pouquinho, a gente tem a categoria dos aprendizes, de Cavalo Sagrado, aí tá basicamente a galera, né, acima da medida, acima de uma pessoa comum e tal, os não tão poderosos assim, logicamente. Coloquei aí, inclusive, o trio Platum do Trista, o Gurupit ali de Sol, Daljad e o Shum também, são tecnicamente bem fortes esses três, pra mim, pelo menos. Esse trio Paradadora é superior ao trio de Anne, Nassas e Doni, na minha opinião, logicamente, mas, claro, né, eles não são tão fortes assim ainda, mas se aguentam, se aguentam. Coloquei essa categoria também, aquele amigo e o aprendiz rebelde do House, é, como ele recebeu, claro, né, um treinamento apropriado para virar um Cavalo Sagrado do futuro, acho que tá justo colocá-la aí, nessa categoria com poder de ilusão, tá? É tão forte, mas, é, ele tá aí tão bem. Tem, então, o trio Paradadores Amiguitos do Percival, Nassens, Doni e Anne, cada um aí, que, inclusive, tiveram, né, seus respectivos desenvolvimentos no arco lá das florestas emareadas. É, são fortes, cada um tem lá seus aspectos interessantes, nasce com seus venenos loucos, Doni com a gravidade e Anne com uma excelente espadachim, tá ligado? São competentes, mas, claro, nada de, ó, meu Deus do céu. Eu também coloquei aí o Ardbeg, né, que se lembrou dele, com aquela habilidade louca dele de transformar os outros em criança, fica mega estabelecido que o Ardbeg não é tão forte assim, tá ligado? Aí só foi, né, recrutado pelo Arthur devido, justamente, a habilidade que ele tem de transformar os outros em crianças, mas, eterno Ardbeg, cara. Bem, temos, então, a categoria dos Cavaleiros Sagrados, aquela rapaziada já, tecnicamente, entrando ali na meiada, tá ligado? Dos médios pros mais poderosos, tem ali o Slayer, né, que retorna em Mokushu Kunun Kishi, mais velho. Até então a gente não viu ele em combate, tá ligado? Então não dá pra afirmar, precisamente, se ele chegou a receber algum power-up no timeskip, desde os eventos ali finais na Natsuma Taizai, ou o que que é, mas o cara tá aí, né? Ele sempre foi competente na Natsuma Taizai, então, não creio que o poder dele diminuiu nem nada, mas, de novo, a gente tem que ver se ele vai mostrar ou não serviço aí no futuro. Coloquei aí, também, o Pelliot, né, é um episódio, também, clássico na Natsuma Taizai, que em Mokushu Kunun Kishi, retorna aí como um Cavaleiro Sagrado bastante, beres. Ele tentou, né, cara, peitar o Pelgarte sem muito sucesso, porque Pelgarte não dá, meu amigo, é muito poder ali embutido, mas Pelliot também é competente. Também tá aí o Talisca, que é aquele Cavaleiro do Kowski, o Percival, o Nassens, Tretton, no próprio arco do Nassens. Ele foi derrotado, né, pelo Percival quando o Percy desbloqueou ali mais do seu poder, mas acho que, né, deixa ele aí também, ele não é tão relevante. E também tá aí o avô do Percival, que era um antigo Cavaleiro que servia ao Rei Arthur, né, também era no mínimo competente, tentou peitar seu próprio filho, e cês lembra, né, o que que aconteceu? Eu particularmente penso que, pelo menos, essa rapaziada aí do Cavaleiro Sagrado, acho que eles têm, tá ligado, no mínimo um poder de luta ali na casa dos 3.000. As categorias abaixo, algo em torno ali de 100 pra 1.000, talvez, e é, né, ali, Elba e Tropa é inútil completamente. Já a rapaziada dos Altos, Cavaleiro Sagrado, eles devem ter, na minha concepção, ali um poder na casa dos 5.000. Deixando essa categoria, aquela Mamãe Draco do Arco do Eldin, Mamãe Draco, né, que foi peitada pelo House of Badass também. E deixando essa categoria, Aguila, que atualmente é a grande vice-cavaleira Sagrada de Leonis, claramente ela ganhou um power-up, né, cara, desde o final de Natsun Tazai. Essa cena ainda é a Aguila base, lógico. Então, subindo pra categoria dos demônios, aí tá basicamente a rapaziada comparada, aqueles demônios raiz, né, de Natsun Tazai, os demônios vermelhos, cinzentos, aquela tropa toda lá. Pelo menos a rapaziada aí da categoria dos demônios, eu acho que tem um poder ali na casa dos 7.000, pra 20, aproximadamente. Já já eu falo sobre o caroço do Angu, antes que alguém me instigue, mas vamos lá por parte. Coloquei essa categoria, então, a Aguila Demônio, né, cara, que é uma das grandes surpresas aí. Bom que eu achei que eu não quis, porque ela conseguiu dominar completamente o seu sangue de demônio, tornando a Aguila, claro, mais poderosa, se a gente comparar ela com o seu estado base. Forte, mas não conseguiu peitar a Jericó, né, porque a mina está muito OP. Coloquei também aí o Gil Tandem, que atualmente ele, inclusive, é conselheiro pessoal ali do Meliodas. A gente não tem indicação se ele ficou ou não mais poderoso desde o final da Natsun Tazai. E creio que sim, provavelmente ele está ainda acompanhando o Hauser em termos de puro poder, tá ligado? Também deixei aí o nosso querido Dreyfus e o Hendrickson também. Talvez esteja sendo um pouco generoso com essa dupla aí de velhotes, talvez eu deixaria eles apenas na categoria de alto cavaleiro sagrado, mas não sei. Não sei porque eu tenho a impressão que eles ficaram também mais fortes, tá ligado? No Timescape. Mas, claro, isso é só minha humilde opinião. Também deixei aí o Hauser, que é o atual grande cavaleiro sagrado. Então, claramente, ele ficou mais forte em Mokushuruku Nunkish, sento a pimba e é no dragãozão. E, recentemente, até o Nakaba respondeu uma das perguntas aí dos capítulos do Mokushuruku, onde a pessoa está assim, Ah, o Hauser tem aproximadamente que nível de poder? E o Nakaba deixou bem claro que o Hauser atualmente está ali no nível da matrona, tá ligado? De Natsun Tazai, a mestra lá da Diane. Matrona tinha um poder de luta ali na casa dos sete mil e pouco. Hauser, então, pelo visto, está nessa margem de poder. E, realmente, né, Natsun Tazai, ele fecha ali a sua saga com mil e pouco, né, cara? Se eu não estiver enganado. Mas, deixa o queridão aí. E tá Percival, pois é, todo mundo vai tá. Mas, por que que ele tá tão baixo assim? O Percival é um famoso coringa em Mokushuruku Nunkish, cara, né? Quando o assunto é o seu poder, porque variar muito o poder desse moleque é impressionante. Nem vamos, né, falar sobre o seu modo berserk, que também torna muito mais imprevisível. Mas, né, tecnicamente, o Percival base, acho que tá bom essa categoria pra ele, vai. Mas, aquilo, né, com seus spoil-ups malucos, ele eleva muito os paranoia. No Binet, então, temos a categoria dos mandamentos, comparando com os mandamentos de Natsun Tazai, claro, ou seja, uma rapaziada da minha concepção, com poder ali na casa dos trinta mil pra sessenta mil. Aí, eu, basicamente, coloquei os talhos de mães sombrios. Lembro deles, aquele que o grupo porcaria que se autotitulava como os cavaleiros de elite de caos do Rei Arthur, que tomaram uma surra absurda pro Lancelot, como se não houvesse amanhã. Um membro deles, inclusive, morreu anteriormente graças às maracutaias do Golten. Enfim, é uma tropa, assim, tecnicamente poderosa. Foi com o auxílio do Lancelot também que personagens como Anne, Donnie e Nassys conseguiram também vencer suas respectivas lutas contra esses caras aí. Mas, assim, eles são tão porcaria que, meu Deus, não gosto nem de lembrar. E subindo para a categoria dos arcanjos, a rapaziada aí, comparada, claro, aos quatro arcanjos de Natsuan Tezai, em termos de poder, seria uma tropa ali na casa dos oitenta capa, duzentos de mil de poder, aproximadamente. Se você me perguntasse, provavelmente eu deixaria o principal berserker nessa categoria aí, tá ligado? É, aproximadamente. Enfim, aí eu coloquei Aguai, nossa eterna mestra do sol, a boladona, absurdamente poderosa. Claro, né, que ela precisa de um treinamento, umas aulas em etiqueta, mas um dia ela chega lá. A gente vê ela tentando peitar o Pelgarte na série sem muito sucesso. Também deu um certo trabalho para o Galandze do Caos. Não conseguiu também peitar ali, tecnicamente, o Melegalandze, mas isso não tira nenhum mérito da força da guria, nem pensar. Também deixei a nossa querida Cavaleira com Elmo de Estrela, vulgo a Jericho que retorna em Mokushoku no Kishi. Absurdamente poderosa, né, cara? Que isso. Eu tava até com essa pulguinha atrás da orelha porque, recentemente, no capítulo 80 do Mokushoku, a gente descobre ali que a razão por que que diabos o Lancelot é tão forte é devido às experiências que ele passou naquele mundo bizarro, né? E eu me pergunto, será que a Jericó também sofreu o mesmo processo, tá ligado? Por isso que ela voltou a esse sim tão poderosa e talvez nem tenha sido o Arthur que deu um power-up caótico para ela. Pode ter dado, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Enfim, a gente vê a Jericó sentando a pimba e a Naguila como se não houvesse amanhã. E a mina tá braba, rainha do gelo. Também deixei nessa categoria tanto a Melasco lá do caos e o Galandos do caos também. Dois vilões clássicos, o Anato Ono Taisa que retorna em Mokushoku no Kishi com poderes caóticos e mais fortes do que nunca. É, dupla dinâmica tentou ali peitar o quarteto Apocalipse, tiveram sucesso em certas partes, já outras não. Também deixei a fusão desses dois, que é a fusão Melê Galandos, que é um vilão embora eu ache horroroso. O bichão é forte, né cara? Conseguiu peitar a Guai e Percival também. Só perdeu pro Trissa, porque não dá, o moleque também é mito. Subindo pra categoria do pecado capital, tá aí a tropa que acho que termos de poder seria ali na casa dos 200 mil pra mais, tá ligado? Ele é vadérrimos também. Coloquei aí no caso tanto o Ironside quanto o Pelgarte, dois cavaleiros do caos absurdamente poderosos, né velho? Argumenta-se que provavelmente o Pelgarte seja um pouquinho mais forte do que o Ironside, mas enfim, né? Isso é um pouquinho tão irrelevante, não tiro mérito de nenhum desses dois. Da parte do Ironside, a gente viu no passado ele peitando completamente o time do Percival com uma extrema facilidade, mas ele tem um certo medinho, né? De enfrentar pessoas ali de nível pecado capital muito elevado. Vimos isso duas vezes na série, desde que ele meteu o pé do conflito contra o Percival e até resistirmente quando ele tá Rei Arthur, vambora, seus pecados se reunirem e nós saímos lascados, meu filho. Temos o Pelgarte, né cara, que sozinho teve a coragem de se flutar em Leones, né? Pense numa coragem extremamente poderosa, sempre citou a Pimba aí no Percival. Ele dominou também completamente a água em combate, vocês devem se lembrar. Também não tava com medo, né cara, de potencialmente entrar em um conflito direto contra o Trissa, que é deveras interessante, o cara é simplesmente o mito e a lenda. Falando no diabo também, deixa nessa categoria nosso Trissa Leones extremamente poderoso, né cara? Principalmente quando ele utiliza o seu modo demoníaco em ação, aí sim que o cara fica o mito, tá maluco? Acabou com o Melha Galante, não conseguiu peitar o Arthur, né, ali no X1, mas não tira nenhum mérito da força do cara. Pra nós fechar, última categoria, que é a categoria do Deus, né? Que aí tá, rapaziada, na minha concepção de nível de poder de 1 milhão pra cima, fácil, fácil. Deixei aí nosso querido Meliodas, o atual Rei de Leones, extremamente poderoso, né cara? Tava ali brincando casualmente com o Rei Arthur e sem levar as coisas a sério. Espero ver muito mais do Meliodas no futuro, inclusive. Lance Lodge também tá nessa categoria, acho que todo mundo concorda aqui. O mito tá quebrado, né velho? O que é isso? Pense no personagem poderoso, sentou a pimbainha no Rei Arthur. Principalmente quando ele começou a levar as coisas mais a sério. Eu tô bem deixando essa categoria, tanto o Golter quanto a Merlin. Posso estar sendo um pouco generoso com esses dois, porque na minha concepção, todos os pecados capitais ganharam sim. Seus devidos power up no time skip, tá ligado? De novo, posso estar sendo generoso? Talvez. A gente não viu o Golter lutando muito ainda em Mokushokunokishi. E a Merlin então, oh meu Deus, quase não tem destaque. Mas sinto que a maga tá atacada, hein? Tá braba! Pra fechar também, deixar essa categoria claro. O Arthur, que é o atual vilão de Mokushokunokishi. O grande Rei do Khaoski, né? Recentemente ele não conseguiu tancar apropriadamente nem o Lancelot. Também não conseguiu peitar o Meliodas. E tava preocupado com a aparição também dos outros pecados capitais e reuniões. É complicado. Claro que isso tudo não tira o mérito do Arthur. Que é extremamente poderoso. O Percival tava tremendo na base diante do poder do Arthur. E nem o Tristan também não conseguiu fazer nada contra o Eterno Rei do Khaos. E no futuro ele também vai ganhar um power up. Tá mais do que confirmado, olha só. Bom galera, é somente isso. Meti ali esse pessoal dos pessoais mais poderosos de Mokushokunokishi. Na minha opinião, é claro. No futuro a escala de poder sempre muda, é claro. Um muitíssimo obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui. Gostou do vídeo, cara? Se possível deixa o likezinho então que ajuda muito no engajamento. É novo pra essas bandas. Se inscreva no meu canal, faça a paragem da família. Ative também o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo de Mokushokunokishi. Bem aqui no meu canal. E se você quiser dar aquele suporte extra e maroto aqui pro Geek Nerd 101. Considere também virar um membro se você ganhar vários benefícios, ok? Até o próximo vídeo de Tropa. Fui!